Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um Arroba Professor LFG. Eu gostaria hoje de comentar com você uma decisão da Cote Suprema Espanhola, decisão da semana passada, começo de março, uma decisão do começo de março de 2011, muito interessante, sobre drogas, olha o tema, olha a polêmica, um sujeito foi preso e condenado em primeiro grau por tráfico de drogas, mais precisamente cocaína, só que o exame toxicológico dessa cocaína constatou um baixíssimo teor de toxicidade, ou seja, a cocaína era totalmente fraudada, era uma cocaína, como eles disseram, fraca, fraca, não tinha quase nenhum poder de toxicidade, não tinha quase poder de gerar qualquer tipo de dependência, ou de gerar um malefício maior para a pessoa que viesse a consumir aquela cocaína. Era em suma uma cocaína adulterada, bastante fraca, bastante em suma sem potencialidade lesiva. A Corte Suprema absolveu o réu dizendo que a droga tem que ter poderes tóxicos, poderes de gerar dependência, poderes de gerar algum tipo de risco para a saúde pública e a saúde das pessoas. Sem este risco concreto, inerente à própria droga, não pode haver delito. Por quê? Porque o perigo que a droga gera não é abstrato. É isso que a Corte Espanhola reconheceu. Não é um perigo abstrato. O perigo tem que ser concreto, efetivo, real. Se qualquer pessoa que tivesse contato com aquela droga, se ele efetivamente corresse risco, ok, aí nesse caso, sim, existe o crime. Fora disso, não existe o crime. Olha que tese fantástica para você trabalhar. Isso tem tudo a ver com o princípio da ofensividade. Porque o risco ou a lesão, no caso é o risco, para o bem jurídico precisa ser concreto, precisa ser real. Se não existe esse risco real, não é possível que condene uma pessoa. É um tema super interessante, nós temos trabalhado isso, está lá no nosso livro sobre drogas. Também escrevi sobre o tema, está no nosso portal, no nosso blog. Consulte lá o nosso blog, onde eu trago detalhes sobre esse julgamento da Corte Espanhola e algumas reflexões pertinentes ao direito brasileiro, como que isso tudo poderia ter algum reflexo na construção de teses aqui no Brasil. Veja o nosso blog, blog do LFG, .com.br. Avante!